Um fogão elétrico de mesa pode te salvar em várias situações, seja economizando na conta de gás ou fora de casa em alguma viagem para lugares com menos estrutura, já que você não precisa de um botijão para fazer a sua comida. O interesse por esse tipo de eletrodoméstico está aumentando, então a gente resolveu testar o mais vendido no Mercado Livre para responder a pergunta, por que todo mundo está comprando o Agrato 2000W? Se você quiser um desses, tem links na descrição e comprando por lá você ajuda a gente a seguir trazendo conteúdo por aqui. E para sempre pagar mais barato, usa o comparador EscolhaSegura. Ele testa cupons, cria alertas, compara preços e sempre te ajuda a economizar em qualquer compra online. Como está sua fome? Fica aqui que vai ter comida. Pode subir a vinheta. Com os preços do gás de cozinha cada vez mais altos, a procura por alternativas ao fogão convencional aumentou. Nós até produzimos um guia para quem quisesse dar um tempo no gás de cozinha, mas micro-ondas, air fryer e panela elétrica são tecnologias relativamente novas e nem sempre acessíveis para um público maior. Muita gente ainda precisa do bom e velho fogão para fazer a sua comida do dia a dia. Até por isso, a ideia do Agrato 2000W é simples. Esse fogão elétrico aceita qualquer tipo de panela, o que é ótimo. E sua construção é mais simples ainda. Como ele não é um modelo novo, ele não conta com linhas de design ultra modernas, mas faz muito bem o simples. A gente está falando aqui de uma chapa de aço inox retangular com bordas arredondadas e acabamento cromado bem espelhado. A base também é em metal e preta. Tem dois conjuntos de saídas nas laterais que ajudam a dissipar o calor. As duas bocas também são de metal, retas e com círculos concêntricos em alto relevo para dar uma melhor pegada no fundo da panela. Na frente, junto com a inscrição da marca, ficam as duas luzes de funcionamento e os botões de aquecimento do fogão. São cinco níveis aqui e você ouve um pequeno sinal quando ele liga. O botão tem alguma resistência quando você gira, o que dá uma impressão de fragilidade, que é algo que não pode acontecer quando você lida com um eletrodoméstico que esquenta. Faltou ainda falar do cabo de energia de 80 centímetros de extensão e saída de 20A com 3 pinos no padrão brasileiro. Eu falei que a construção é simples, mas não é ruim. Pelo contrário, não tem rebarbas, problemas de encaixe nem nada disso, mesmo sendo um elétrico barato. A característica que dá nome para esse fogão é a sua potência de 2 mil watts para as duas bocas. Esse poder de fogo maior vai permitir fazer receitas mais rapidamente, mas eu falo melhor sobre isso daqui a pouco. O modelo que a gente comprou funciona em 127 volts e seu consumo de energia de 2 kWh mensais. Claro que a tarifa de energia segue cara e pesando no bolso, por isso é importante fazer as contas de quanto vale a pena usar o fogão elétrico em vez do fogão de botijão. Nas medidas, 48 centímetros e meio de comprimento e 26 de largura com 7 centímetros de altura, somando os pezinhos que ajudam esse carinha a se manter firme na superfície. Seu peso é de 2,5 kg. E deixa eu te perguntar, já está inscrito aqui no canal, né? Não? Então aproveita agora, dá uma pausa no vídeo, clica no botão para se inscrever e também aproveita para ativar o sininho e sempre saber quando tem vídeo novo por aqui. E bora continuar a falar desse fogão. Mas para poder analisar esse carinha de verdade, eu precisei colocar na minha rotina. Só que antes, eu procurei saber qual a diferença de tempo entre um fogão elétrico e um normal a gás. Para isso, eu resolvi ferver um litro de água numa chaleira em cada um dos fogões. O mesmo recipiente, uma de cada vez e na potência máxima. No fogão de botijão, a água ferveu em 7 minutos e 40 segundos. Eu fiz o mesmo teste no modelo da Agrato e o resultado final foi de 16 minutos e 7 segundos. O detalhe é que depois de 8 minutos e meio, ele desligou sozinho. Depois, com 9 minutos e meio, ele desligou e ligou também sozinho. E assim foi a cada minuto. Ele desligava por 10 segundos, depois religava sem que eu precisasse fazer nada. Eu reparei que, por ser elétrico, tem um tempo de pouco mais de um minuto para a boca do fogão começar a esquentar de fato. E como ele fica em contato com o fundo da panela, tem um barulhinho meio incômodo. Parece fritura, mas é apenas a água encostando no fundo da panela. Saber que o tempo de fervura d'água foi mais que o dobro do fogão convencional, me fez desistir de tentar fazer feijão nesse fogão, porque numa panela de pressão, o tempo de cozimento seria enorme. Então, eu apelei para uma receita mais rápida, que eu faço em menos de 20 minutos no fogão convencional, que é a macarronada com o molho feito do próprio tomate. É um molho fácil de fazer. Basta cortar o tomate em cubos, colocar na panela depois de refogar o alho e a cebola. Quando ele atingir aquele ponto de molho, coloca sal e pimenta e para quebrar a acidez, é só colocar meia colher de sobremesa de açúcar. Nesse fogão, o molho ficou no ponto ideal da receita com quase 40 minutos de preparo. Quase o dobro do que eu estou acostumado no fogão convencional. E o macarrão, que fica pronto em menos de 10 minutos, precisou de 14 para ficar al dente. Eu ainda tentei fritar uma linguiça para acompanhar, mas mesmo depois de 15 minutos, a cor e a textura não estavam iguais àquelas feitas no fogão convencional. Respondendo a pergunta do começo do vídeo, na prática, todo mundo está comprando esse fogão pelo que ele custa. Ele sai por pouco mais de 140 reais, que é um preço campeão. Mas eu preciso falar do que eu vivenciei nesses dias usando esse carinha aqui. Com essa experiência, eu fecho essa análise dizendo em que casos o fogão de mesa grata 2000 watts faz sentido. Se você vai viajar para algum lugar sem tanta estrutura e vai fazer comidas mais básicas, nada muito elaborado, ele dá conta do recado e é melhor que comer batata frita de pacote. Mas você precisa estar acostumado com o tempo maior de preparo das receitas. E isso inviabiliza preparos mais pesados, que precisam de panela de pressão, por exemplo. Se você mora sozinho, quer algo básico e a exigência não for tão grande, com alguma dose de paciência dá para cozinhar até que bem por aqui. Mas se a ideia é praticidade, vale investir um pouco mais no conjunto panela elétrica e airfryer. Eu não recomendaria, mesmo em tempos de botijão de gás caríssimo, trocar o seu fogão convencional por ele, porque no final, o tempo maior ligado e consumindo energia acaba compensando a economia feita para não utilizar o botijão. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou desse fogão? Conta aqui para gente nos comentários, deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha com aquele amigo ou amiga que está precisando de um fogão desse tipo, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.